S-s-sandro CDs, leva você a mais um show ao vivo! Alô, Karu-Aru! Simbora, Mastro Scolete! Uh! Choo-choo! 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 Woo! Choo-choo! You're the best! You're the best! Oh no! Choo-choo! You're the best! you're the best! You're the best! You're the best! I'm told you so! You're my best! Tchum, tchum, tchum Alô, galera, a dica do alô! Vem com a gente, entra nesse clima! Cadê o grito da galera? Tira o pé do chão, sai, 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 sai! Tchum, tchum, tchum Galera, sejam bem-vindos ao melhor show de forró do mundo! Dele, Mastruz com Leite! Nós somos o forró! Mastruz com Leite! Arrochando o nó! Tchum, 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 tchum Tchum, 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 tchum Tchum, tchum, tchum Tchum, tchum 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 Cadê o grito dos Mastruz Quando a gente bate o pé nesse chão Roda, 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 tem que girar Finge, leve, uma mistura E ama no coração Quando a gente passa todos gritam É nossa maneira de se namorar Quero ter você comigo Para onde quer que eu vá Venha, venha Vem comigo Me dê a mão Vou te levar Em meu coração Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Em meu coração Vou te levar Em meu coração Iê, iê, iê Forró Iê, iê, iê Forró Iê, iê, iê Forró Iê, iê, iê Oh, 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 oh Bate na palma da noite É o forró Nos trouxe por mês Só pra chomegar Vamos balançar Vamos balançar Vamos balançar Quando a gente bate o pé nesse chão Roda, roda, roda Tenho que girar Beijo, leve, uma mistura Me dê a mão E manda o coração Quando a gente passa Todos ficam Ei É nossa maneira de te namorar Quero ter você comigo Para onde quer que eu vá Venha, venha Solta a voz Como é que é? Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Em meu coração Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Em meu coração E eu dou atenção Iê, iê, iê Forró Iê, iê, iê Forró Iê, iê, iê Forró Iê, iê, iê Cadê o grito da galera? Eu quero ouvir mais alto Cadê o grito da galera? Quem é mais truzeiro aí dá um gritinho Tô gostando de ver Vamos brincar com essa galera? Vamos brincar com essa galera, Cátia? Com certeza Segura, menino Vamos fazer uma coreografia super básica dessa música que chama alta atenção É muito fácil, olha Quando a gente cantar Iê, iê, iê Joga a mão pro céu e grita Uou, uou Quando a gente cantar Iê, iê, iê Joga a mão pro céu e grita Uou, uou Coloca o bracinho do céu caruaru E bate na palma da nuvem pra gente Iê, iê, iê Oh, uou 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 Tá lindo demais Lindo demais Vamos mexer a dose Vai Iê, iê, iê Oh, uou Iê, iê, iê Oh, uou Iê, iê, iê Caruaru arrasou Bate na palma da mão Na palma da mão Boa demais Eu tenho uma pergunta a fazer pra vocês Coloca os dois bracinhos do céu aí pra passar energia pra gente Vai Vibração, vibração total Alguém aí já amou na praia? Não acredito Eu quero ouvir de novo Alguém aí já amou na praia? Joga o bracinho um pro lado e pro outro e vem Joga o bracinho um pro lado e pro outro Canta com a gente, vai Na Nós dois Sob o claro Vai Caruaru vai cantar, vai Ok Vocês retam com você toda a lua Mais uma vez, quer ouvir Na Caruaru Nós dois Nós dois Sob o claro Sob o claro Sob o claro Chega Viva a lua Agora minha vez, vai Areia Do mar O que? É tão linda com vocês Caruaru Vocês são demais, hein? Simbora, mastruz com leite Alguém já amou na praia, hein? Você, Rainer Claro que sim, Bet É bom demais Aquele ventinho E tira Tira E tira o pé do chão Vai, vai Hum Chinana No, no, no No, no, no No, no Oh yeah Yeah, yeah Uh, 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 uh Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor E o meu coração, como é que fica? Meu, te quer tanto bem, te quer tanto bem Eu amo vocês Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Só caruaru, vai! Fica pertinho, hein? Fica perto de vocês Que eu sonho em ser feliz E essa galera vai cantar pra valer Eu quero ouvir vocês, vai! Mãozinha pro céu Sobre o claro Simão! Põe! A areia do mar É tão linda com você Toda lua É tão linda com você Toda lua Bate na palma da mão É uma palma da mão É uma surpresa com leite É só favor Mãozinha pro céu Mãozinha pro céu Mãozinha pro céu Sobre o claro Mãozinha pro céu Toda nua Na praia Nós dois Sob o claro Das estrelas e da lua Areia Do mar É tão linda Com você Toda nua Na praia Nós dois Valeu, caro Aru, o show tá demais Sucesso agora pra vocês Pra essa galera curtir Sucesso inédito pra essa galera linda Meu amor Basta que eu te vejo assim sorrindo Faço um toque no teu corpo lindo Na força da paixão me arrastar Teu amor Você conhece um a um os meus desejos Adoro o gosto quente dos seus beijos Que fazem o meu corpo delirar É um brilho no olhar É um jeito de falar Tudo em você é bom demais É um brilho no olhar É um jeito de falar Só você, amor, me satisfaz Doce mistério Que me arrasta toda hora pros teus braços São teus beijos, teus carinhos, teus abraços Que me fazem tua escrava com prazer Paixão acesa Minha boca com tua boca se encontrando São delícias de amor Que nós usamos Eu não sei o que eu seria sem você E toda essa galera na palminha da mão assim comigo Oi, oi, oi Segura, caro, aro Minha boca com tua boca se encontrando Mas Deus comente Minha boca com tua boca se encontrando Minha boca com tua boca se encontrando Meu amor Você conhece um a um os meus desejos Adoro o gosto quente dos seus beijos Que fazem o meu corpo delirar É um brilho no olhar É um jeito de falar Tudo em você é bom demais É um brilho no olhar É um jeito de falar Só você, amor, me satisfaz Doce mistério Que me arrasta toda hora pros teus braços São teus beijos, teus carinhos, teus abraços Que me fazem tua escrava com prazer Paixão, a terra Minha boca com tua boca se encontrando São delícias de amor Que nós usamos Eu não sei o que eu seria sem você Sem você Sem você Sem você E joga a mãozinha lá no céu E bate na palminha da mão assim comigo Vai, 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 vai Bom demais, obrigada Segura, neném no sax Oi Essa eu quero ouvir todo mundo cantando justinho comigo Segura Sou um raio no teu sol Sou a gota no teu mar Sou a onda que se move Se o teu vento soprar Sou a curva em teu caminho Eu tô sim quando diz não Sou o pouco do teu lado E que soube a solta, mas se canta assim Eu tô sim quando diz não Eu soube o princípio, meio e fim Não importa o que vier Só quero ter você pra mim Eu só quero te amar Do meu jeito como sou Aqui só quero ser feliz Porque eu não sei Então vem comigo, vai Venha comigo Vindo demais Porque da vida o que importa é só o amor Venha comigo, quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Nessa galáxia estrela que te ama sou eu Eu trago em mim um amor que é todo seu, só seu No infinito você é um reflexo de luz Beijo no coração que me comove, ilumina, me encanta E seduz, seduz Você traz uma energia quando vem Uma força que me faz sentir tão bem Com vontade de nunca mais te deixar Sou bonita que precisa de tua luz Você sabe que eu dou jeito e me conduz O negócio é o seguinte, eu vou parar e deixar só com vocês Tá certo? Solta, voz! Meu mundo com você não tem igual Se tudo logo tinha fim a explodir Quero estar sempre do lado, vejo tudo de ti Pra construir o nosso espaço sideral Ué, lê, 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 Tudo certo pra sua volta Uma rede na varanda Assine meu violão Toda a sua felicidade Peça pra meu coração Pois minha cara metade está de volta Que emoção Como é bom Já mandei vir pra longe Não dá mais pra ficar Sem ter você aqui Eu confesso sem você não sei sorrir É o favor, mas fiz com leite Ulelelelele Ua lê 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 Quem tá apaixonado, dá um gritinho Neném esmere o da porunda Não, eu não consigo mais viver na solidão De jeito nenhum Eu tenho amor e posso amar com emoção Não quero mais sofrer assim dessa maneira Estou aprisionada dentro do meu pensamento Em vocês eu penso a todo momento O teu sorriso, uma estrela me seguindo Eu vou chorar Porque a dor é muito forte no meu coração Um remédio nesse mundo não tem solução Só o milagre vai curar minha decepção Vou sofrer, vou sofrer, vou chorar Mas sem você não sei ficar Vou sofrer, vou chorar Mas sem você não sei ficar Vou sofrer, eu vou chorar Vou sofrer, eu vou chorar Mas sem você não sei ficar Amor, diga o que você quer de mim Não consigo mais viver assim O meu coração sempre por um fio Amor, diga o que eu tenho que fazer Pra não sentir que amando você Estou sempre dando salto no vazio E o sexo é bom Mas sem só de cama vive uma mulher Amor gostoso todo mundo quer Sinto falta do que vem depois da cama E o sexo é bom Mas tesão só tem sentido com ternura Depois de rolar tudo que é loucura Eu preciso ouvir te dizer que me ama E o sexo é bom Amor verdadeiro! Eu amo o que eu sinto por essa galera maravilhosa Simbora! Vem com a gente, vem! Chiquinho na Cordeó E Tiago Carvalho na Cordeó No calor do teu corpo Canta comigo Nas ondas dos seus cabelos E hoje eu encontrei Um amor verdadeiro É luz do sentimento Senti um desejo Nosso amor não é momento Eu prometo quando te vejo Quando essa canção tocar E quando essa canção tocar Pense! Pense de qualquer Eu não esqueço Eu não esqueço um só momento Desse amor que é tão bonito O amor é teu e vocês Esteja onde estiver Estarei pensando em você O nosso amor é infinito Repleto de prazer Repleto de prazer Quando essa canção tocar Pense de qualquer Pense de qualquer Pense de qualquer lugar Que eu não esqueço um só momento Pense de qualquer Pense de qualquer Cadê o gritinho dessa galera linda? Quem quer mais forró? Dá um gritinho aí Segura E aí, Cátia Cine Diga lá, Hayley Vamos botar essa galera massa pra dançar? Agora mesmo, com esse reggae zabumbado do forró mais transgolente Quando estou longe de você sinto um aperto Difícil de segurar Uma saudade que invade corroendo no meu peito Chego a chorar Quando estou longe de você sinto um aperto Difícil de segurar Uma saudade que invade corroendo no meu peito Chego a chorar Sei que você deve duvidar do meu amor Pois já tem motivos Pra não acreditar em mim Mas saiba que esse tempo já passou A vida continua E o importante é o nosso amor Não vai embora Tô te pedindo, meu amor Não vai embora Tô te querendo, por favor, não me ignora Sou louca por você Não quero te perder Não vai embora Tô te pedindo, meu amor Não vai embora Tô te pedindo, por favor, não me ignora Sou louca por você Quando estou longe de você sinto um aperto Quando estou longe de você sinto um aperto Difícil de segurar Uma saudade que invade corroendo no meu peito Chego a chorar Sei que você deve duvidar do meu amor Pois já tem motivos Pra não acreditar em mim Mas saiba que esse tempo já passou A vida continua E o importante é o nosso amor E a galera sim Não vai embora Tô te pedindo, meu amor Não vai embora Tô te querendo, por favor, não me ignora Sou louca por você Não quero te perder Não vai embora Tô te pedindo, meu amor Não vai embora Tô te querendo, por favor, não me ignora Sou louca por você Não vai embora Não vai embora Tô te pedindo, meu amor Mastros com leite Sou louca por você Não quero te perder Não vai embora Tô te pedindo, meu amor Não vai embora Tô te querendo, por favor, não me ignora Sou louca por você Não quero te perder Não vai embora Não vai embora Não vai embora Não vai embora Ei, lalaia Ei, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Uuuh! Por que ninguém pensava só como a gente fez E é por isso que eu te aceito, amor, mais uma vez Vim me fazer feliz, mas tu escolhente Esta é sucesso É que o nosso novo CD pra vocês Eu não aceito Eu não aceito que você vá embora da minha vida Que você feche as portas Volta pra mim, vai Você agora jogou tudo ao lado Fala que esse amor não dá mais certo, não Eu não aceito Bateu a porta e se foi agora Será que acabou a nossa história? Não Não tem mais jeito Eu sei que um dia você vai querer me procurar Quando ouvir nossa canção você vai se lembrar Da nossa noite Por que ninguém pensava só como a gente fez E é por isso que eu te aceito, amor, mais uma vez Porque eu te amo Não vai ser fácil assim Tirar você de vez aqui do coração Eu vou ficar aqui sofrendo nessa solidão Eu não mereço E se quiser voltar A porta vai ficar aberta sempre pra você E quando eu estiver sozinha eu vou te socorrer Pra não te ver sofrer Tanto assim Tanto assim Tanto assim Tanto assim Eu vou te mostrar Você agora jogou tudo ao alto Fala que esse amor não dá mais certo Eu não aceito Bateu a porta e se foi agora Será que acabou a nossa história? Não, não tem mais jeito Eu sei que um dia você vai querer me procurar Quando ouvir nossa canção você vai se lembrar Pra nossa noite Porque ninguém pensou gostoso como a gente fez E é por isso que eu te aceito, amor, mais uma vez Porque eu te amo Não vai ser fácil assim Tirar você de vez aqui do coração Eu vou ficar aqui sofrendo nessa solidão Não mereço E se quiser voltar Volta pra ficar aberta se foi pra você E quando estiver sozinha eu vou te sofrer Pra não te ver Sofrer Tanto assim Tanto assim Não vai ser fácil assim Tirar você de vez aqui do coração Eu vou ficar aqui sofrendo nessa solidão Eu não mereço Eu não mereço E se quiser voltar A volta vai ficar aberta sempre pra você E quando estiver sozinha eu vou te socorrer Pra não te ver sofrer Tanto assim Tanto assim Tanto assim Tanto assim Tanto assim Quem tá apaixonado solta um gritinho aí Quem quer dançar um forrozinho bem arrochado Eu vou chamar agora pra vocês Eu vou chamar agora pra vocês Esse homem que é o terrorista do forró É o homem da bomba Neto pra vocês Simbora E aí galera Vamos lá Jogaram uma bomba No cabaré Voou pra todo canto Pedaço de mulher Jogaram uma bomba No cabaré Voou pra todo canto Pedaço de mulher Foi tanto caco de puta Voando pra todo lado Dava pra apanhar de pade Enxade de colher No meio da rua Tavam os braços de Tereza No meio vinho Tavam as pernas de Raquel E se mandastei lá os cabelos de Maria No terraço de uma casa Tavam os peitos desabertos Aí eu juntei tudo E colhei bem direitinho Fiz lá rapariga mista Agora todo homem quer Joga a bomba Mastros com leite Pode jogar a bomba Lá no cabaré Que eu junto os cacos Pra as puta Pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba Lá no cabaré Que eu junto os cacos Pra as puta Pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba Lá no cabaré Que eu junto os cacos Pra as puta Pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba Lá no cabaré Que eu junto os cacos Pra as puta Pra fazer outra mulher Ô, Beth Oi Ô, Casa Silene Diga, mano Eu jogo a bomba No jor 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 É o forró Mastros com leite Jogaram uma bomba No cabaré Voou pra todo canto Pedaço de mulher Jor Tanto cacos de puta Tanto cacos de puta Voando pra todo lado Dava pra apanhar de pá De enxada e de colher No meio da rua Tavam os braços de Teresa No meio do vinho Tavam as pernas de Raqué Em cima das telhas Os cabelos de Maria No terraço de uma casa Tavam os peitos desabertos Daí eu juntei tudo E colei bem direitinho Fiz uma rapariga mista Agora todo homem quer Pode jogar a bomba Lá no cabaré E eu junto os cacos Nas puta走吧 Pra fazer outra mulher E eu junto os cacos Nas puta Pra fazer outra mulher Poder jogar a bomba Lá no cabaré E eu junto os cacos Nas puta Pra fazer outra mulher E eu junto os cacos Nas puta Pra fazer outra mulher Simbora, Garuaru! Vai jogar uma bomba no cabaré Voou pra todo canto um pedaço de mulher Vai jogar uma bomba no cabaré Voou pra todo canto um pedaço de mulher Foi tanto caco de puta voando pra todo lado Dava pra apanhar de pá, de enxade, de colher No meio da rua tava os braços de Teresa No meio do rio tava as pernas de Raqué E se mandastei dar os cabelos de Maria No terraço de uma casa tava os peitos de Sabé Aí eu juntei tudo e colei bem direitinho Fiz uma rapariga mista, agora tudo homem quer Pode jogar uma bomba lá no cabaré Que eu junto os cacos das puta pra fazer outra mulher Pode jogar uma bomba lá no cabaré Que eu junto os cacos das puta pra fazer outra mulher Pode jogar uma bomba lá no cabaré Que eu junto os cacos das puta pra fazer outra mulher Pode jogar uma bomba lá no cabaré Que eu junto os cacos das puta pra fazer outra mulher Difícil é acabar cabaré e rapariga Vou ter certeza Uou! Quem gostou dá um gridão? Quero ver quem sabe cantar essa Vou pedir licença Como um vaqueiro Mesmo sendo forte Que a mãe chora por dentro Lindo! Dá-lhe mais tris com leite! Simbora, Caruaru! Simbora, Caruaru! Vou pedir licença pra contar a minha história Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte o coração é um menino E a mãe chora por dentro e segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro e ser um campeão Nas vaquejadas sempre fui batalhador Consegui respeito por ser um vencedor Daqui pancada uma morena me aplaudia Seus cabelos longos, olhos negros sorria Perdi um boi naquele dia lá na pista Mais um grande amor surgia em minha vida Naquele dia começou o meu dilema Apaixonado por aquela morena Cada boi que eu derrubava Ela aplaudia E eu, todo prosa, sorria Então começamos um namoro apaixonado Ela vivia na garupa do meu cavalo Meus planos já estavam traçados em meu coração De tê-la como esposa ao pedir a sua mão Que tristeza abalou meu coração Quando seu pai negou-me sua mão Desprezou-me por eu ser um vaqueiro Pra sua filha só queria um fazendeiro A gente se encontrava sempre às escondidas E vivia aquele amor proibido Cada novo encontro era sempre perigoso Mas o nosso amor era tão gostoso Decidimos então fugir pra outras vaguejadas Iríamos seguir Marcamos um lugar pra gente se encontrar Mas na hora marcada ela não estava lá Voltei em um galope, saí corta do vento Como se procura uma novilha no relento E tudo em mim chorava por dentro E tudo em mim chorava por dentro Vieram me contar Que mandaram ela pra longe Onde o vento se esconde O som do ferrante se desfaz O fruto do nosso amor Ela estava a esperar Fiquei desesperado Com tamanha maldade Pensei fazer desgraça Mas me comprovei E saí pelo mundo Um vaqueiro magoado Só porque um dia eu amei Passaram muitos anos E eu pelo mundo De vaquejada e vaquejada Sempre a viajar Era um grande vaqueiro Mas meu coração Continuava a penar Um dia eu fui convidado Pra uma vaquejada Daquela região Pensei não voltar lá Mas um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais soube de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre campeão Era minha alegria Depois de dezessete anos Preparei-me pra voltar Como campeão Queria aquele prêmio Pra lavar meu coração Mas sabia que por lá Existia um vaqueirão Simbora! Começou a vaquejada Em uma disputa acirrada Eu botava o boi no chão Ele também botava Eu entrei na festa E ele lá estava Eu fiquei impressionado Como ele era valente Tão jovem e tão forte E tão insistente Eu derrubava o boi E ele sempre à minha frente Chegava o grande momento De pegar o primeiro lugar Os bois eram mais fortes Ele não iria derrubar E só ri comigo mesmo Dessa vez eu vou ganhar Quando me preparava Pra entrar na pista Quando olhei de lado Quase escuro e sem a vista Quando vi uma mulher Aquela que foi a minha vida Segurei no meu cavalo Para não cair Tremi e fiquei nervoso Quando eu a vi Enxugando e abraçando O vaqueiro vem ali Entrei na pista Como louco O batisteira percebeu Andei e foi longe do boi Ah, isso nunca aconteceu O vaqueiro entrou na pista E eu fiquei a observar Ela acenava Ela aplaudia E ele o boi a derrubar Derrubou o boi na faixa Ganhou o primeiro lugar Fiquei desconsolado E vergonhado eu fiquei Perdi o grande prêmio Isso até eu nem liguei Mas perder aquele amor Ah, eu não me conformei Ela veio sorridente Em minha direção E trouxe o vaqueiro Pegado em sua mão Olhou nos meus olhos Falou com atenção Esse é o nosso filho Que você não conheceu Sempre quis ser um vaqueiro Como você, o campeão E pela primeira vez Quer a sua benção Eu chorava Que feliz Abrazado Com meu filho Um vaqueiro Como eu Eu nunca tinha visto Posso confessar O maior prêmio E aí? Deus me deu É, Mastruz Com o leite Arranchando o nó Valeu! Olha que essa agora, viu? O bicho vai pegar, tá certo? Simbora, Mastruz! Essa é especialmente Para todas as meninas Que não escutam Que os parceiros Da mamãe, tá certo? Presta atenção Minha mãe sempre disse Minha filha, abra o olho Esse cabra não te ama Só quer te deixar no molho Tome cuidado com a vida Menina, você se ferra Esse cabra O cabra é o bolzudo Não vale o que a gata Em terra Esse cabra só tem Pozo E não vale o que a gata Em terra Não vale o que a gata Em terra Esse cabra é o bolbo Eu te amei que eu fui gostando Do sagrado, do safado Tanto beijo, tanto abraço Gostosinho, apertado Num lugar cheio de espelhos Me levou pra passear Cama redonda, bebê Com mesmo até pra morar E num só custar de olhos Mais ligeiro que o vento Eu vi o mundo rodando E o cabra mexendo E o cabra mexendo dentro E o cabra mexendo dentro Eu vi o mundo rodando E o cabra mexendo dentro Eu vi o mundo rodando E o cabra mexendo dentro Eu te disse que é um abraço Gostosinho, tanto abraço Bem que mamãe me disse Estão vendo aquela estrela cruzando o céu Deixando o brilho forte em forma de véu Serão nossos destinos em algum lugar Marcados pela vida irão soltar sol demais Acho que estou Acho que estou Acho que eu sou louca por você Acho que estou Acho que estou Acho que eu sou louca por você Acho que nossa história não terminou Afinal foi muito forte esse caso de amor Quem sabe as estrelas vão contemplar Nas mãos do infinito Chegou a hora galera linda Acho que estou Acho que estou Acho que eu sou louca por você Acho que estou Acho que estou Acho que eu sou louca por você Só pra matar a saudade dessa galera linda Mas trouxe corrente A todos os confundos aquele beijo Tiraram você de mim Como o brinquedo de uma criança Apagaram nosso sonho e nossa esperança Tiraram você de mim Como um pássaro que voa lá no alto Eu te olhando Eu te olhando sem poder Solta a voz e canta assim comigo Eu te amei Lindo demais Só queria te ver feliz De te amar O pecado, meu senhor Meu coração, meu pecador Porque eu não te esqueci Solta a mãozinha lá no céu Batendo na palminha da mão Assim comigo Vai, 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 vai Uh, uh Lindo demais Comigo assim Só se eu fosse louca Só se eu fosse louca Pra voltar pra você Você pintou bordô, me fez de gato e sapato E agora quer voltar Só se eu fosse louca Só se eu fosse louca Pra voltar pra você Você pintou bordô, me fez de gato e sapato E agora quer voltar pra mim E agora quer voltar pra mim Mas no meu coração já não tem vaga não Lotação total Vê se te manca Já troquei a tranca Pra você lembrar mais não Dessa roubada Dessa roubada Já fui vacinada Não vou mais adoecer Vê se me esquece Vê se me esquece E vai Desaparece E agora quer voltar pra você Só se eu fosse louca Só se eu fosse louca Só se eu fosse louca Pra voltar pra você Você pintou bordô, me fez de gato e sapato E agora quer voltar pra mim E esse é o horror Esquecer Vê se me esquece Vê se te manca Já troquei a tranca Do meu coração Pra você lembrar mais não E da tua lábia Eu tô acordada Pra zoar Em outro coração Só se eu fosse louca Só se eu fosse louca Louca vou passar Você Você pintou bordô, me fez de gato e sapato E agora quer voltar Só se eu fosse louca Só se eu fosse louca Pra voltar pra você Você pintou bordô, me fez de gato e sapato E agora quer Voltar pra mim E a galera na palminha Dá a mão assim comigo Mastruz com leite Vamos recordar mais um sucesso do forró Mastruz com leite Simão A guitarra Meu rei A cada estação Eu e o camaleão Ele muda de cor E eu mudo de amor Em cada estação Dá-lhe Mastruz com leite Simão A cada estação Eu e o camaleão Ele muda de cor Mastruz com leite Mastruz com leite Flá, 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 Simão Eu vou fazer um forró Eu vou fazer um forró bem focado Bem parecido com esse tal de rock'n'roll Uma sanfona com um som bem distorcido Um zapomba bem curtido E um triângulo com pedal Os matudos de jeans e camiseta Em vez de jegue Todo mundo de lambreta Em vez de fumo Nós vamos mascar chiclete E trocaram as lambedeiras Por gilete e canivete E antes da poeira subir O zapombeiro gritou One, two, three Apavorado Com o zóio arregalado O vaqueiro do meu lado Falou Visto, viu? Daí diante Só se via no salão Quebra que dança Cachado, chote, baião Mexendo o pé Que nem a pada um cigarro E balançando a munheca Como quem vai lá sanguando Soi, soi, soi Ox, ox, gente 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 Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena faceira Dos cabelos cacheados Teu laço de fita Já laçou o meu aliado E agora E agora Quero ser meu namorado Morena faceira Dos cabelos cacheados Teu laço de fita Já laçou o meu aliado E agora E agora Quero ser teu namorado É o forró Mastruz com leite Mastruz com leite Mastruz com leite O melhor forró do Brasil Mastruz com leite 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 Solta a face do coração Doce e aventura Meu maior mistério Tudo o que eu mais quero É o quê? É o quê? Doce e aventura Meu maior mistério Tudo que eu mais quero É ser feliz Uroa na bateria Meu reino é a guitarra Dá-me nenê Chama o seu nome sem querer Ai, amor, eu morro de saudade Tudo que eu mais quero É ter você Só você me traz felicidade Doce e aventura Meu maior mistério Tudo que eu mais quero É ser feliz Doce e aventura Meu maior mistério Tudo que eu mais quero É ser feliz Um amor assim não pode acabar jamais Deixe que esse amor É ser feliz Alô, Ceará! Alô, Ceará! Pois a minha identidade se perdeu quando eu te amei Não vou me humilhar de novo te pedindo pra voltar Fique me culpando Eu admito que eu quero Eu quero Quero esquecer que te amar foi bom demais Foi culpa do ciúme Eu mereço teu perdão Sabe, no futuro a gente pode se encontrar E reparar os erros dessa relação Quero esquecer que te amar foi bom demais Por culpa do ciúme Por culpa do ciúme Eu mereço teu perdão Sabe, no futuro a gente pode se encontrar E reparar os erros dessa relação E reparar os erros dessa relação E reparar os erros dessa relação Coragem pra falar É sucesso! Oh, oh, oh Mas tu exclui em ti Me linda fora Ao dançar contigo essa canção Coração, coração Coração, coração Coração, espalha, bate emoção Sente seu corpo juntinho a mim Quero que essa noite mantenha fim Uma vontade Uma vontade louca de te apertar E dizer E dizer baixinho Que te quero Te sentir bem perto Te beijar Mas falta Mas falta coragem pra falar Sente seu perfume juntar-se ao meu Suor do meu rosto Juntar-se ao seu Sinto que meu corpo não quer te deixar Mas falta coragem pra falar Uma vontade louca de te apertar E dizer baixinho A música já vai terminar A música já vai terminar A música já vai terminar Aplausos para essas duas becas maravilhosas Vigia Tavares, participação especial, socorro Raulino E mais um machismo pra vocês Aí, Rainer Mais três, com gente Demorei tanto pra entender tudo que você queria Mas só caiu a ficha quando me deixou sozinho Fiquei aos prantos com meu coração Mas consegui te esquecer E decidi que vou viver a vida sem você Te magoei Mas não queria o fim Sei que errei Mas vem cuidar de mim Estou arrependido e venho aqui e pedi perdão Deixe esse egoísmo e escute a voz do coração Eu já me decidi que esse amor não vai dar certo ou não Você foi bandida e eu não vou te perdoar Me deu uma chance pra provar Me deu uma chance pra provar que eu te amo Amor Amor Te magoei Te magoei Você foi bandida e eu não vou te perdoar Fim da linha Fim da linha já tem outra em seu lugar Fim da linha já tem outra em seu lugar Galera Galera, tem uma música inédita Essa é inédita Vamos testar aqui o vocal Tô mais sem moral Tô mais sem moral do que touro capado Ando mais quieto que menino cagado Perdido no mundo, leão enjaulado Ando mais pensativo que bebo enrapado Legal, né? Dale Bastruz Pesto, por favor Olha aqui, menina, do jeito que tô Você foi embora e minha vida virou Virou um fiasco, eu quase me lasco Quase me lasco, quase me lasco Minha casa vazia, eu e a solidão Sofrendo tadinho o meu coração Todo mundo ouviu, ouviu meus ferros Quase me ferro, quase me ferro Tô mais sem moral do que touro capado Ando mais quieto, menino cagado Perdido no mundo, leão enjaulado Ando mais pensativo que bebo enrapado Tô mais sem moral do que touro capado Ando mais quieto, menino cagado Perdido no mundo, leão enjaulado Ando mais pensativo que bebo enrapado Volta, meu amor Volta logo pra mim Tá difícil viver Sem você assim Sem você, amor Posso até morrer Chega de chorar Chega de sofrer Olha aqui, menina, do jeito que tô Você foi embora e minha vida virou Virou um fiasco, eu quase me lasco Quase me lasco, quase me lasco Com a casa vazia eu e a solidão Sofrendo tadinho o meu coração Todo mundo ouviu, ouviu meus ferros Quase me ferro, quase me ferro Tô mais sem moral do que touro capado Ando mais quieto, menino cagado Perdido no mundo, leão enjaulado Ando mais pensativo do que bebo enrapado Tô mais sem moral do que touro capado Ando mais quieto, menino cagado Perdido no mundo, leão enjaulado Ando mais pensativo que bebo enrapado Volta, meu amor Volta logo pra mim Tá difícil viver Sem você é assim Sem você é amor Posso até morrer Chega de chorar Chega de sofrer Ô bicho, não é forrói mulher Olha eu tô mais enjoado Do que menino cagado de manhã bem cedo Simbora, mas cruz com leite Eu vou te levar Onde canta o sábia Onde a lua nos espia Com o olhar de menina Com o cheiro do mar O vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa Sabe, deve viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pegar peixe, nadar juntos E até padiar Quando for de noite Nós acende o nosso amor Faz fogueira, não tem frio Pois sou seu cobertor Pois sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa Sabe, deve viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho A passarada a cantar Vem o sol alumneando Pra nos acordar Lá meu paraíso Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa Sabe, deve viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa Vem, deve viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa Vem, deve viver Tudo pra eu e você Simbora! 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 Quando eu fui morar lá na fazenda Meu pai queria que eu fosse fazendeiro Um dia lá na sombra da jurema Eu conheci a filha do vaqueiro Uma menina de cabelos compridos Sorrisos lindos com olhos de sereia Ela ficou no meu pensamento E foi aí que eu me apaixonei Ela ficou no meu pensamento E foi aí que eu me apaixonei Mas só sua mente Mas só sua mente Mas só sua mente Um dia lá na água do açude Foi tomar banho e ela apareceu Sozinha numa noite de lua E foi aí que tudo aconteceu Seu pai descobriu nosso namoro E foi aquele Terê, 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 terê O velho não quis nosso casamento E mesmo assim com ela me casei O velho não quis nosso casamento E mesmo assim com ela me casei Quando o claro do sol vai despontando Pode ir atrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra No fuleiro do quintal canta o galo Botou a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaqueijada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaqueijada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina Um sorriso na boca da menina E um segredo que tem seu coração Meu forró e as festas de São João São Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaqueijada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaqueijada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaqueijada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaqueijada e mulher É o forró, machos com leite Arrochando o nó Dos braços e uma morena quase morro Um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Um vestidinho amassado Debaixo de um batom Copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama O rádio a meio volume O cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfonte de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfonte de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Que tentação Óbvio! O trem maluco vem fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tocando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor O trem maluco vem fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tocando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor É noite de São João, de São Pedro e Santo Odonho Nem que acabe matrimônio, vou cair desse forró Recife, a mar de Semcaroaro tem também Bom mesmo é no trem pra gente arrochar o nó Tchá, 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 lá vem o trem do forró Tchá, 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 não tem folia melhor Tchá, 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 lá vem o trem do forró Tchá, 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 não tem folia melhor Quando chega em Carpina o trem enche de menina Eita que o forró se anima, todo vagão tem chaldó Alô, Caruaru, vamos lá pro forró Não é a última estação do nosso trem do forró Tchá, 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 lá vem o trem do forró Tchá, 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 não tem folia melhor Tchá, 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 lá vem o trem do forró Tchá, 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 não tem folia melhor Simbora! Segura Neto! É o forró, mas tu escolente! Venha brincar, vamos cair nessa folia São João é alegria e ninguém pode cochilar Eu quero você pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira na raia da capitã Venha brincar, vamos cair nessa folia São João é alegria e ninguém pode cochilar Eu quero você pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira na raia da capitã Nossa Bahia com forró vai esquentar Do resto do lengo do fole e da sanfona tocar E nessa brincadeira todos dançam com amor Na festa do interior na raia da capitã Faz que a fogueira e a sanfona tocar Agitando a galera na festança do arraia Faz que a fogueira e a sanfona tocar Faz que a fogueira e a sanfona tocar Agitando a galera na festança do arraia É o grito da galera no arraia da capitã É o grito da galera no arraia da capitã Simbora, carvalu, arrojando o nó Simbora, carvalu, arrojando o nó Simbora, carvalu, arrojando o nó Assim é bom, carvalu, arrojando oджão Sensor de fogueira e a gente não silica E que a fogueira na festa e a corretão Ap demandé a feitiço de fogueira Sistência 98 Herói da constructiva E só fui me apaixonada Nunca peguei na rugia Pra ver o pote quebrado Ainda, ainda roxo o pilvo E a galera vai soltar, faz assim Ô peste, não molesta Ô peste, porque o tempo não se aveste Ô peste, meu coração virou quermesse Ô peste, ô peste, ô peste Ô peste, que saudade não molesta Ô peste, porque o tempo não se aveste Ô peste, meu coração virou quermesse Ô peste, ô peste, ô peste Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando te inserissei as mãos Pelas tuas costas nuas Vi estrela no salão Lua cheia de balão E os olhos de fogueira Queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Ô peste, ô peste, ô peste Coisa boa, hein, né? O São João de Caruano é rochado Olha a chuva Olha a chuva Quem gostou, dá um grito Boa demais nessa galera Cadê o grito da galera? Ei, peste nascimento Quem é mais cruzeiro, levanta o bracinho aí Eu, com muito orgulho Quero ouvir mais uma vez Eu, com muito orgulho Canta pro mundo Caruaru, vai Caruaru, vai Eu, com muito orgulho Com muito orgulho Com muito amor Que coisa linda! Então vamos lá Atenção, mastrozes com leite Joga os dois bracinhos pro céu Bem gostoso Quero sentir a energia de Caruaru Quero sentir a vibração de vocês E que Deus esteja aqui conosco Nesse momento Pra fazer essa vibração girar Cada vez mais positiva, tá certo? Canta comigo assim, ó Eu sou Sou mastrozeiro Eu sou Mastrozeiro Com leite É show E chegou pra balar Ea, 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 ea Eu sou Sou mastrozeiro Eu sou Mastrozeiro É show Venha se eletrizar Ea, 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 ea Atenção, mastrozeiro Tira o pé do chão Ali, meu rei Olha o percussão Quebra tudo Alô, Caruaru Mas tu doente nasceu no Ceará Foi pra Bahia fazer o carnaval imagination Daí nasceu esse ritmo louco O forrocha é pra levantar o seu astral Mas tu doente nasceu no Ceará Foi pra Bahia fazer o carnaval Daí nasceu esse ritmo louco O forró é pra levantar o seu astral Venha pra que solte a criança que há em você Venha dançar com o machos do trio elétrico Venha ser letrisa em alta tensão Machos com mente conquistou meu coração Tira o pé no chão Pula, pula, pula até soar Vai, bate, bate na palma da mão Quem estiver feliz, salte um grito Vamos lançar, sacude, bota a pressão Pula, pula, vai, pula, pula, pula até soar Bate na palma da mão que eu quero ver Quem estiver feliz, salte um grito Venha dançar, sacude, bota a pressão Eu sou, eu sou, sou machos do zero Eu sou, machos com leite é show E chegou pra balar Eu sou, sou machos do zero Eu sou, machos elétrico é show Venha ser letrisa em alta tensão E agora é o seguinte Eu quero chamar os homens Só os homens Vocês vão tirar a camisinha Pra eu ver a barriguinha de vocês Vai! Tira a camisinha, tira a camisinha De vaga que eu posso até me apaixonar Ai! Tira a camisinha, tira a camisinha Se segura que o bicho vai pegar roda no céu Quero ver! Roda a camisinha, roda a camisinha Roda a camisa no ar, tá lindo Roda a camisinha, roda a camisa Se segura Eu sou machos do zero Tira o pé no chão Eu sou, sou machos do zero Eu sou, machos com leite é show E chegou pra balar Ea, 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 ea Eu sou, sou machos do zero Eu sou, machos elétrico é show Venha ser letrisa Ea, 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 ea Cadê o grito da galera? Cadê o grito da galera? Eu sou, machos do zero Com muito, com muito amor Vem comigo, ó Eu sou, machos do zero Com muito amor Gente, nós somos o forró Mastruz com leite Arrochando o nó Simbora Mastruz Tira no pé no chão Tira no pé no chão Segura Atamos os fã clubes Obrigada a todos os fãs Obrigada de coração Tira no pé no chão 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 Tchau. 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 Tchau.